Então, meus amigos, voltando pra aquela sériezinha que eu quero fazer aqui no canal de quais são os meus mains, quais são os bonecos que eu jogo em cada lane. No caso, os melhores bonecos de cada lane. Já fiz o vídeo de ADC, vai estar no final do vídeo. E agora, de jungle, eu tô com ela. Eu acho esse boneco muito roubado, Belvete. E essa junglezinha aqui é a minha personagem favorita na jungle. Eu acho ela bastante quebrada. E vamos ver se só eu acho, né? Ou se realmente, na prática, eu consigo fazer com que eu fique bastante roubado com ela. Legal. Vamos lá. E, galera, eu tô jogando com inscritos, beleza? Ah, Sérgio, mas eu gosto que você jogue com os teus amigos, isso, aquilo, blá, 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 blá. Gente, nem sempre eu vou conseguir gravar com a rapaziada. Porque eles trabalham. O Zulek dorme pra cacete, acordar tarde. Infelizmente, eu não vou conseguir. Meu sonho era gravar sempre com, sei lá, três amigos e chamar um inscrito. Três amigos e chamar um inscrito. Mas só que, felizmente, não dá. Acabou que eu tô gravando com os inscritos. E acaba que eles estão virando meus amigos também. Vocês estão virando meus amigos, eu tô chamando sempre. Tipo, Slayer. O Zulek, ele surgiu assim, né, gravando. Ele não era inscrito do canal. Vocês entenderam? Amigo do Blood. Mas nem sempre eu vou conseguir gravar com a rapaziada, infelizmente. Não é que eu briguei com fulano, ciclano. Cara, eu sou muito tranquilão com essas paradas. Eu não brinco com ninguém, eu fico só na minha. Mas a questão mesmo é que nem sempre eles vão estar disponíveis pra poder gravar. Por exemplo, o Trio, ele quase não tá jogando mais nada. E eu não quero ficar forçando eles a gravar. Bora gravar, bora gravar, bora gravar. Bora gravar, ficar perturbando direto, legal? Nem sempre posso ficar perturbando eles. Ó, o moleque tem o nick de Morgana quebrada e ele tá de Morgana. Só quero ver se é quebrada mesmo pro time inimigo ou se é quebrada pro nosso time. Aí, tá vendo o que eu tava falando, rapaziada, ó? Chamei o Lushira pra gravar. Aí, ele não vai gravar comigo, por quê? Porque vai jogar ranqueada, tá ligado? Então, infelizmente, eu passo por isso. Nossa, eu entendo ele. Eu não bote. E tá sem alminha, ele. Repórteras Ed, por favor. Fica invisível aí, vai. É, então ele tá com zero de farm ainda, porque ele não apareceu em momento algum, viu? Não. Engraçado que a torre em momento algum ficou com a Katarina, que tava no range da torre. Tô descendo, tô descendo. Ai, cara, muito cagado. Ó a vida dele, cara. Tô indo, tô indo, tô indo. A gente mata, a gente mata. Tô indo. Me dá lanterna. Nossa, jogou lindo. Joguei lindo, apertei. Nossa, depois... Cara, a Katarina, ela tá vindo visitar de vez em quando. Tô indo aí. Vai no zero, vai no zero, gente. A Camille tá descendo de novo. A Katarina. Cuidado. Tô pegando o stack. Só vem, só vem, só vem. Um aliado. Eu vou no eco, hein? 9 segundos pra ult. Nossa. Aqui, só vem. Vem, cara, por aí. Só vem. Morri. Tem escudo. Eu tenho ult. Boa! É meu boneco. Esse daqui é meu bonecão, cara. É. Aqui. Vou virar nela, vou virar nela, que coisa. Aqui. Ai, não, gente, não é possível, cara. Me ama. A vida da DC é difícil, gente. A gente, ó. A gente já sofre com os assassinos. Ainda não tem nem um itemzinho pra salvar. Tô bem, tô risando pra chegar aí. Eu tô falando que esse boneco aqui é meu bonecão. Eu tô falando que esse daqui é meu bonecão. Vai eu matando ele, ó. Vai eu matando ele, ó. Ó, 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 ó. Vai eu matando ele, ó. Ih. Cadê ele? Vai eu matando ele, ó. Tô indo aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Aqui não, mano, aqui não. Já falei, vai arrumar nada. Usou tudo em mim. Ó, eu matando aí, ó. Ó, eu matando. Ó, isso aí tem. Vamos pra ela? Pô, tu não joga esse boneco, né? É, não entendi. É, a chama só tudo. Coi pra mim, coi pra mim. Ele se perdeu no personagem, não se preocupa não. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. É, fui no fake, fui no fake. Peguei? Ai, quase. Tô me enrelado. Ai, merda. Pera aqui. Pera aqui. Morre. Morre. Ó, o Chaco tá pelas costas, o Chaco. Tá aqui, tá aqui? Cadê ele? Aqui, ó. Pera, pera. Alerga, tá por aqui? Boa. Batei de cara com o Chaco. Que isso? Não entendeu nada. É, do nada. Toro nela, toro nela. Novo, mas não deram. Ela deve ter entendido nada, do nada, dando pra c***, filho. Ele vai vir em mim, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Não consegue, cara. Não consegue, cara. Eles só alubaram já? Acho que só alubaram. Que fã. Nível 14. Só alubaram. Ele só alubaram já. Ok. Ela sumiu. Olha aqui. W3. W3. Eu acho que ele vai subir, quando você for acima de direita. W3. Eu vou morrer. Meu lá, o crashou. Ah, vai, Sérgio. Olha o bichão, onde ele tá. Vai, 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 vai. Eu sei que eu sou fã, mas não sou. Olha o Fiddle aqui. Olha o Fiddle aqui. Você precisa segurar ele. Olha ele. Vai querer flechar aqui, ele? Você me lhe mata. Quê? Espera aí. Espera aí, mano. Batei. Só vira, gente. Vira, vira, vira. Olha o Fiddle aqui, ó. Bata ele. Tomei. Ele vai querer ultar aqui, o Fiddle. O Fiddle vai ultar aí. O Fiddle vai ultar. Aí, ultou ele. Vai ulti o Fiddle. Ai, jogou muito ele. Corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim. Ai, 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 ai. Tô indo, vem, vem. Vem pra mim, vem pra mim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, eu vou ficar mais rodado nesta parte. Olha o Fiddle aí, ó. O Fiddle vai. Nossa, gente, todo mundo quer o Brawn. Meu Deus do céu. Ele tá forte aí, é sério. Cuidado. Ele tem mecânica. E eu tenho dano. O que? Nossa, eu sou do turno de mim, não é possível. Branca que esse boneco aqui, meu, é roubar. Ele tem nenhum, cara. Senhor. Boa de desmaravilha lá embaixo. Que legal. Que legal. Eu sou dos dois, cara. Só os dois, cara. Só o Master aqui não. Aqui, 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 ó. Tem um U2 também. Usou o Ignite em mim. Matou. Agora tá com você. Agora eu vou focar, velho. Mate ele. Ah, 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 ah. O sol tá atrasadando, cara. Eles tão levando torre mesmo, cara. É. Tem que matar ele primeiro. É, tem que matar ele primeiro. A gente precisa matar ele. Vem cá, vem cá. Vai vir aquele, vai vir aquele. A, 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 a família também. Pega ele. Pega ele. Ah, ah, a, 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 a mena pirou nình em mim. Matou. Agora só falta matar os outros. Matam? Vamos, paramos, vamos. Potei, potei. Tenho, tem. Póco. Póco. Só vem. Páco. Pcaba, p secondly. vamos vamos e aí e aí e aí e boa da gg da gg da gg 24 barra 14 leva 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 Pessoal trardo demais mano era tipo assim levando o dano da torre querendo levar a torre então é isso aí meus amigos ó eu gravei um vídeo que era o meu main ADC se você não sabe qual é o meu main ADC eu também fiquei forte pacassete das duas partidas me focaram muito na segunda partida mas a gente conseguiu vencer foi muito divertido apesar de estar em mim focando muito foi muito divertido que você tá jogando que foi meio que um treinamento como do rengar e a cena como do zixi com veigar e toda segunda-feira tem segunda-feira diferente da gente joguinho de terror obrigado te acompanhar até o final forte abraço e até amanhã valeu